10 e 20 até 11 e 10 também, tá? Os dois dias é de 10 e 20 até 11 e 10, na quinta e na sexta. Então, vamos ter duas aulinhas agora por semana, tá? E a gente vai conseguir ter um contato maior, tirar mais dúvidas, né? Ir um pouquinho mais devagar, a gente não precisa correr tanto, tá? Bom, hoje nós vamos começar o módulo 3, então vou colocar lá no chat para vocês a página que nós vamos iniciar hoje, que é a 198 e a 199, que é uma figura. Coloquem lá, por favor, vocês observarem. Outra coisa importante também, tio Gilbert ontem postou na plataforma a matéria de programa de saúde, tá? Então, já tem um pedacinho do texto lá para vocês copiarem, tá bom? Gente, quero te perguntar uma coisa, tem que imprimir aquela figura do olho? Então, não, não precisa imprimir, não. Se você conseguir desenhar, já tá bom, tá? Na aula de amanhã, eu vou ver se eu lembro de pegar o meu caderno de programa de saúde para eu mostrar para vocês como que eu fiz no meu caderno. No meu caderno, eu desenhei, eu não imprimi. É porque como a gente agora está distante, aí o que que eu tive que fazer? Eu tive que procurar uma imagem de um olho na internet para colocar para vocês, para vocês verem as partes que eu queria que vocês observassem. Tá? Aí eu vou mostrar no meu caderno como que eu fiz no meu caderno para vocês fazerem no caderno de vocês igualzinho. Tá? E hoje de manhã eu até coloquei um recadinho lá na plataforma. Olha, tio Gilbert já postou a primeira parte do texto de programa de saúde. Copiem no caderno. Não precisa imprimir, não. Se você quiser imprimir, aí pode até imprimir. Mas não precisa imprimir, não. Tá bom? É só ir copiando à medida que o tio Gilbert for postando. Semana que vem ele vai colocar mais um pedacinho. Aí vocês copiem mais um pedacinho. E assim vai até a gente terminar o texto todo. Aí quando a gente terminar o texto todo, a gente marca a aula para a gente tirar as dúvidas, fazer um exercício relacionado ao texto. Mas aí primeiro a gente tem que copiar. Tá bom? Bom, acharam aí a página 198 e 199? Eu já tinha. Vamos observar esse fóssil que está aí ocupando essas duas páginas. Bom, aparece uma estrutura aí nessa foto que é muito importante para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos começar o módulo 3 falando dos animais vertebrados. Então, lá no módulo 1, nós falamos sobre alguns aspectos do meio ambiente. Relembramos alguns aspectos do meio ambiente que a gente tinha visto no passado. E começamos a falar sobre os animais invertebrados, no módulo 2. Agora chegou o momento de a gente falar dos animais vertebrados. E aí, nessa figura desse fóssil, que foi encontrado em 2015, lá em Wuhan, na China, tem uma estrutura aí que a gente consegue analisar perfeitamente, que é a principal estrutura que todos os animais vertebrados têm. Quem consegue me dizer o que está vendo aí? Qual é a principal estrutura que todos os animais vertebrados têm? Para ele ser um animal vertebrado, ele tem que ter isso. O que é? A coluna vertebral. Isso aí, muito bem. Muito bem, Renan e Lucas. E a Admin também falou. Oi? E a Admin também falou. Ela também falou. É porque quando dá mais de duas pessoas, aí o terceiro não aparece para mim. Todo mundo consegue visualizar nessa foto a coluna vertebral desse animal aí? Na verdade, um fóssil, né? Ele é um fóssil. Já foi um animal há 180 milhões de anos, certo? Então, a gente consegue ver a coluna vertebral aí e ainda conseguimos ver mais coisas, né? Uma pata aí na lateral, tá vendo? Só não dá para ver a parte do crânio. Mas acredito que tenha também a parte do crânio. É porque é um fóssil bem grande, tá? Então, a partir de hoje, desse capítulo, do capítulo 5, nós vamos ver os grupos dos animais vertebrados. Ou seja, todos eles vão possuir essa estrutura que é chamada de coluna vertebral. Tá? Então, vamos para a próxima página. Para a página 200. Na página 200, ele ensina a gente a fazer uma prática, uma atividade prática. Se a gente estivesse na sala, a gente ia fazer com um colega. Mas como a gente ainda não está podendo ir para a escola, vocês vão tentar fazer isso com alguém em casa. Ou com um irmão, ou com a mãe, ou com o pai, ou com a avó. Sim, eu estou sozinha em casa. Oi? Eu estou sozinha. Não, não precisa fazer agora, não. Pode tirar alguém com você, tá? Aí você vai pedir para essa pessoa se curvar, igual está esse menininho aí, meio abaixadinho. Com a mão no joelho. E você vai passar a ponta dos seus dedos no meio das costas, ou do irmão, ou do pai, ou da mãe. Quem vocês escolherem aí em casa para fazer essa atividade. Tá? E vão tentar perceber essa estrutura que a gente acabou de falar. Tá? A coluna vertebral. O que que vai acontecer quando vocês passarem a mão na coluna vertebral de outra pessoa? Na nossa, a gente não tem como fazer isso. Só nessa parte aqui do pescoço, né? Mais embaixo, já fica um pouco mais difícil da gente conseguir. Então, por isso que o livro pede para fazer em outra pessoa. Vocês vão perceber que quando vocês forem passando a ponta dos dedos, vocês vão ver um... Não é lisinho, não é totalmente liso. Vocês vão ver que tem algumas ondulações, tá? Parece que tem um monte de bolinha. Isso, um monte de bolinha. Parece um monte de bolinha. Por que que isso acontece? A coluna vertebral, ela não é inteira. Ela é toda em pedacinho. Cada pedacinho dessa é chamado de vértebra, tá? Então, o ser humano tem 33 vértebras, tá? Então, vocês vão... Se vocês forem detalhadamente com a pontinha do dedo, desde aqui da nuca até embaixo, até no bumbum, tem 33 pedacinhos ali, tá? Se a gente pudesse desmontar a coluna vertebral toda, nós temos 33 vértebras. Uma a uma. E no meio dessas vértebras, tem um disquinho de cartilagem, tá? Para poder proteger uma vértebra da outra, para que o osso não fique um arrastando no outro. Então, tem uma vértebra aqui, tem uma vértebra aqui, e no meio tem como se fosse uma borrachinha, tá? Um disquinho de cartilagem, impedindo que essa vértebra aqui encoste nessa, que faça isso aqui. Porque se ficar o osso com o osso assim, a gente sente uma dor danada. Então, em cada pedacinho da coluna, sempre no meio de uma vértebra para a outra, vai ter um disco de cartilagem protegendo. Certo? Então, depois vocês tentem fazer essa atividade aí. Professora, e tem algum risco dessa cartilagem sair? Tipo assim, simplesmente acabar a cartilagem? Tem, tem. Ela pode correr para o lado, né? Se deslocar para o lado, e aí uma parte ficar sem. Ou ela pode ser destruída em algum acidente, né? Que a pessoa sofra. E aí a gente chama isso, tem uma doença para isso, que a gente chama de hérnia de disco. Já ouviram falar? Já. Minha mãe tem hérnia de disco. Então, a hérnia de disco é quando esse disquinho de cartilagem, ele já não está na posição adequada, ou então aconteceu algum desgaste, algum processo ali que não está já acontecendo de maneira correta, né? Já não está mais com a sua função, aquele disquinho. E aí já pega já um ossinho com outro. Ou então uma parte, né? Se não pegar todo, pega uma pontinha, e aí a pessoa já começa a sentir dor, tá? Então, existe tratamento para isso, né? Existe até cirurgias, né? Tem pessoas que é caso cirúrgico, aí tem que fazer uma cirurgia, eles colocam uma prótese, um disquinho de cartilagem, só que em forma de prótese, né? artificial para que a pessoa não sinta mais dor naquele local. Tem gente que tem até em mais de um lugar, tá? Mais de uma danificada. Como em cada uma tem uma, né? Na junção de uma com a outra vai ter um disquinho no meio, tem gente que tem problema até em mais de um local, tá bom? Às vezes tem na região cervical aqui do pescoço, às vezes tem na região lombar, que é aqui na região dos rins. Então, pode acontecer em vários locais ao mesmo tempo. Bom, aí a gente começa a falar sobre as características gerais dos vertebrados. O que os vertebrados têm que ter, tá? Além dessa coluna vertebral para estar nesse grupo, tá? E aí, a gente vai analisar cinco grupos diferentes. A gente tem o filo dos vertebrados, que é o cordados. E dentro desse filo, a gente tem cinco classes diferentes. Que classes são essas? São os anfíbios, os peixes, os répteis, os mamíferos e as aves, tá? Todos esses grupos, vocês conhecem vários exemplos de animais desses grupos. Essa parte, ela é bem mais fácil do que a parte que a gente estava estudando de invertebrados. Os invertebrados são um pouquinho mais difíceis, porque tinha animais que a gente nem nunca tinha visto, né? E os nomes também são nomes mais complicados. Essa parte não, essa parte vocês já têm contato, a gente observa bastante animais na natureza, né? E nós também fazemos parte desse grupo. Nós estamos no grupo dos mamíferos. Então, fica mais fácil da gente estudar e analisar cada grupo, tá? Daqui a pouco eu vou começar a perguntar algumas características e vocês vão conseguir me responder. Diferente dos invertebrados. Os invertebrados eu não podia nem perguntar, porque muitas das vezes vocês nem conheciam um animal, tá? Bom, aí a primeira coisa que ele fala aqui é com relação a essa diversidade de espécies, né? Então, nesses cinco grupos a gente tem uma grande variedade. Nos peixes a gente tem uma variedade enorme de peixes. Nas aves a gente tem uma variedade enorme de aves, né? os répteis. Então, é um grupo bem rico, tá? Em relação a números de espécies. É um grupo bem rico em diversidade de espécies. Outra coisa também que ele fala é que pode variar o tamanho, né? Tem animais desde pequeno porte até grande porte. então a gente vai estudar desde o sapo até o elefante, né? As girafas são animais assim que tem uma variedade de tamanho também bastante significante. Além do tamanho a massa corpórea que é o peso desses animais então vou dar o mesmo exemplo a gente tem animais como o sapo, né? que tem uma massa corpórea menor e temos um elefante que tem toneladas, né? Então a massa corpórea também ele é muito variável. Os hábitos também são variados. Uns gostam de um ambiente mais quente outros vão gostar de um ambiente mais fresco, né? Então os hábitos os hábitos alimentares também podem ser diferentes uns vão gostar de se alimentar de carne que são carnívoros outros vão gostar de se alimentar de vegetais que são os herbívoros e quando eles gostam de se alimentar dos dois que é o caso da gente os seres humanos né? Um exemplo somos chamados de onívoros comemos carne e comemos vegetais também né? Os dois ao mesmo tempo. Então somos classificados como onívoros. E por último o habitat deles né? Alguns vão preferir um ambiente aquático outros vão preferir um ambiente terrestre. Vão ter alguns também que a gente já vai falar sobre eles que uma parte da vida deles é eles vivem em um ambiente aquático e depois na fase adulta vão para o ambiente terrestre né? Tem um grupo que tem essa característica aí só vai voltar no ambiente aquático quando precisar se reproduzir. Tá? Então essas são características desse grupo que a gente vai estudar a partir de agora. Tá? O livro ele apresenta essa primeira parte como as características gerais e depois ele vai apresentando grupo por grupo tá? A gente vai ver hoje essas características na aula que vem a gente já começa o primeiro grupo que é o grupo dos peixes. Certo? Bom, até aqui tudo bem? Sim. Sim, né? Tranquila. Essa parte é mais tranquila. Tranquila, Tia. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender hoje que a gente não sabia ou pelo menos eu acho que se alguém sabia vai ser uma minoria né? É a diferença dos animais ectotérmicos para os animais endotérmicos. Tá? Então nós vamos aprender essa diferença. Na página 200 coloca lá a gente tem aí uma figurinha de um peixe palhaço e uma figurinha de uma arara. Tá? Dando o exemplo desses dois grupos. Tá? Então quem tem um marca-texto vai marcar aí esses dois últimos parágrafos da página 200 que é a diferença dos ectotérmicos para os endotérmicos. Como que é considerado como que é chamado um animal de um animal ectotérmico? O que que ele é chamado de ectotérmico? Tem a ver com a temperatura. Tá? Eles são ectotérmicos, ó, aqueles que dependem de fontes externas de calor para regular a temperatura do corpo. para isso ficam expostos à luz solar ou permanecem em ambientes aquecidos por ela. Em geral, peixes, anfíbios e répteis são animais ectotérmicos. Geralmente, esses animais, página 200, Júlia, geralmente, esses animais, eles são chamados de animais de pele fria. Já ouviram esse termo? Animais de pele fria, os répteis, os anfíbios, eles têm a pele fria justamente porque eles não conseguem controlar essa temperatura corporal. Tá? Eles precisam de uma fonte de calor externa. Então, eles precisam ficar lá no sol se aquecendo um pouquinho. Tá? Já os endotérmicos aí já é o contrário. Eles conseguem controlar a sua temperatura corporal. Tá? Nós, seres humanos, nós somos endotérmicos. A gente consegue controlar a nossa temperatura corporal. Tá? Nossa temperatura sempre está numa temperatura de mais ou menos 36 graus. Tá? A gente consegue fazer isso. É o que a gente chama de animais quentes. Tá? E aí ele diz, ó, os animais endotérmicos são capazes de gerar e reter calor suficiente para manter sua temperatura corpórea, independentemente da temperatura do ambiente. Eles dependem principalmente do calor produzido pelo seu metabolismo para regular a temperatura. De forma geral, as aves e os mamíferos são animais endotérmicos. aí o nosso corpo, vou dar o exemplo do nosso corpo, porque a gente observa, né, o funcionamento dele. Quando a gente percebe, quando o corpo percebe que a nossa temperatura corporal, ela está acima de 36 graus, que é o que deveria ser, né, 35 e meio, 36, 36 e meio, é mais ou menos isso aí. Quando ela está a mais que 36 graus ou 36 graus e meio, aí a gente já começa a produzir uma substância que é chamada de suor para controlar essa temperatura do nosso corpo. Então, toda vez que a nossa pele, ela chega numa temperatura maior que 36 graus e meio, a gente começa a suar, o suor vai refrescar a pele e vai retornar à temperatura de 36 ou 36 graus e meio. Por isso que a gente produz o suor, tá? E por isso que a gente, na época de verão, a gente sua tanto, porque a gente precisa, como a pele fica muito quente por causa do sol, né, da quentura do ambiente, a gente precisa regular o tempo todo essa temperatura. Se o nosso corpo tá quente demais, ele começa a produzir o suor, pro suor controlar essa temperatura e voltar a 36 graus ou 36 graus e meio. Entenderam isso? Também não é difícil de entender, não. É fácil porque acontece com a gente. os animais que são chamados de ectotérmicos, que são esses de pele fria, eles não conseguem fazer isso, tá? Todos os anfíbios, todos os répteis não conseguem. Se a gente colocar a mão num sapo, a mão numa cobra, a gente vai perceber que eles são gelados, porque eles não conseguem controlar essa temperatura, tá? Por isso são chamados de ectotérmicos. Só as aves e os mamíferos que são endotérmicos e conseguem fazer isso, ok? Até aqui tudo bem? Sim. Gente, vamos observar a página 201 que eu acho que vocês conhecem todos esses animais aí. ou pelo menos já ouviram falar, né? Se não conhecem pessoalmente já ouviram falar, tá? Que página tinha? Página 201. Ah, tá. Nessa página 201, o livro apresenta um exemplo de cada classe que a gente vai estudar, tá? Então eu falei para vocês que o filo dos animais vertebrados ele é chamado de cordata porque tem a notocorda. Lembra que a gente viu lá no início dos invertebrados? A notocorda é uma estrutura que vai dar origem à coluna vertebral. Então quando o animal ou o próprio ser humano quando ele ainda está no estágio embrionário de embrião ele tem a notocorda, ele ainda não tem coluna vertebral, ele tem a notocorda. Aí quando ele sai do estágio de embrião é que ele vai adquirindo essa notocorda, ela vai se calcificando e vai virando a coluna vertebral. Por isso que o nome do filo é filocordados, tá? Que significa que possui notocorda. E aí todos esses animais aí são filo dos cordados, todos eles são vertebrados e estão divididos em grupos diferentes que são chamados de classes por conta de algumas características próprias, tá? Todos eles estão no mesmo filo, que é o filo cordado porque são vertebrados e possuem coluna vertebral. Mas estão em classes diferentes tá? Rebeca, tudo bem. Mas estão em classes diferentes porque além da coluna eles apresentam outras características. E aí como essas características são diferentes de grupo para grupo foi arrumado dessa forma, tá? Então nós vamos ver agora quais são essas características de cada grupo que está aí, ó. A gente tem aí os anfíbios, tá? Então os anfíbios nós temos como característica que a fase larval desses animais eles vivem num ambiente aquático e quando atingem a fase adulta vão para o ambiente terrestre. Então o sapo quando ele está no estágio larval dele, quando ele é um girininho, girininho é a fase larval do sapo. Ele está num ambiente aquático, ele tem até uma cauda grande, né? Ele é bem diferente do sapo adulto. Quando ele chega à idade adulta, aí ele vai para o ambiente terrestre. Ele sofre essas transformações no corpinho dele, aquela cauda diminui, aí ele sofre as transformações vai para o ambiente terrestre. Só retorna no ambiente aquático para se reproduzir, porque ele coloca os ovos na água, tá? Então ele só volta, quando ele é adulto, ele só volta na água para isso, para se reproduzir. Então essa característica é uma característica dos anfíbios, tá? A pele ela é úmida, né? geladinha, não tem escamas, não tem pelos, não tem penas, então por isso que eles estão no grupo dos anfíbios. O grupo dos mamíferos, que é o nosso grupo, né? Tem como característica apresentar pelos, né? Glândulas mamárias, por isso que é um mamífero, possui também placenta, aí do ladinho vem dizendo o que significa isso, que é uma estrutura pelo qual o embrião e o feto recebem nutrientes. Muitas das vezes, depois, quando os animais, eles dão os filhotinhos, a mãe às vezes ingere essa placenta, ela come essa placenta porque ela é rica em nutriente e ela precisa de nutriente para poder gerar o leite para alimentar os filhotinhos, tá? Na espécie humana, a gente tem também, só que aí a espécie humana não reaproveita a placenta não. Quando o bebê nasce, depois a placenta sai e aí o médico joga fora. E isso, sabe, as gatas costumam comer, gato, cachorro, as fêmeas, né? Elas comem porque tem nutrientes ali, tá? E elas precisam. Professora, eu acho que tem algumas pessoas que também que chegam a enterrar a placenta porque dizem que dão nutrientes para o solo, aí eles enterram a placenta e em cima eles colocam uma árvore. Ah, é, faz sentido. Por conta dos nutrientes. Isso, faz sentido, sim. Eu nunca ouvi falar de pessoas que fazem isso, não, mas se fazem, faz sentido, porque tem nutriente, bastante nutriente ali, tá? bom, aí o outro grupo que ele fala é o grupo dos peixes, né? Que a gente sabe que é um grupo de animais que vivem num ambiente aquático, né? Podendo ele ser de água doce ou salgada, tanto faz, possuem nadadeiras, possuem escamas no seu corpo, o corpo é coberto por escamas. Nesse grupo a gente vai ver que há uma divisão neles, existem dois grupos de peixes, os peixes que são cartilaginosos e os peixes que são ósseos, tá? Os peixes cartilaginosos são aqueles em que a coluna vertebral é formada por cartilagem, ela é toda molinha. E os peixes ósseos, a coluna vertebral, ela é óssea, ela é rígida, que é o que a gente chama de espinha quando a gente come o peixe. A espinha do peixe é uma parte da coluna vertebral do peixe ósseo, tá? O peixe cartilaginoso não tem, não. A gente já vai saber quais são esses peixes, quais são os ósseos e quais são os cartilaginosos. Aí nós temos os répteis, né? Que é um grupo bem antigo e um grupo bem resistente também. Então, ó, tem como característica a pele seca, com algumas escamas, né? Algumas placas pelo corpo. Colocam ovos, né? Na maioria das vezes. Tem como representante o grupo das serpentes, que são as cobras, podendo ser venenosas ou não. O grupo do jacaré, do crocodilo, né? Isso tudo tá no grupo dos répteis. As tartarugas, os lagartos, né? Jabuti, cagado, tem esse grupo também, é um grupo bem variado. E, por último, ele fala do grupo das aves, que também a gente conhece vários exemplos, né? E também conhecemos as características, tá? Que possuem penas, né? O corpo coberto por penas, apresenta um bico e a maioria delas conseguem voar, tá? A gente vai ver que tem algumas que não conseguem, não, tá? Mas a maioria delas tem essa característica de voo, de conseguir voar, certo? Galinha é uma ave, tia? Galinha é uma ave, mas é uma ave que não voa. Ela só dá aqueles rasantezinhos, né? Ela, tipo, que dá uns pulinhos, ela levanta a asa, mas ela não consegue dar aquele voo perfeito. Ela dá, tipo, uns pulinhos com a asa levantada, tá? A gente vai ver o porquê que isso acontece. Mas é uma ave, sim. Aí mesmo cita a galinha, ó. Os exemplos, galinha, tucano, pombo, ema, garça, né? Isso tudo são exemplos de aves, mas nós vamos ver várias, tá? O pinguim também, aham, tá? Então, nós vamos ver que, também, ele não voa, a asa dele é adaptada para nadar, né? O pinguim, ele nada muito bem, tá? Então, a gente vai ver essas diferenças. Bom, para a gente terminar, nossa, essa aula passou tão rápido, para a gente terminar, não é? Quando começa a ficar boa, aí está na hora de terminar. Na página 202, nós temos duas fotos de, lá em cima, de dois peixes diferentes, ó. A gente tem um tubarão e tem um tucunaré, tá? O livro colocou essas duas fotos para a gente identificar os dois tipos de peixes que eu falei para vocês. Os peixes que são cartilaginosos e os peixes que são ósseos, tá? Os cartilaginosos são aqueles que a coluna vertebral é formada por cartilagem, então, ela é molinha. E o peixe ósseo, a coluna vertebral é bem rígida, bem durinha, que é a espinha do peixe. Aí, ó, a gente tem aí como peixe cartilaginoso, como exemplo de peixe cartilaginoso, o tubarão, mas existem outros, tá? Então, a gente tem o tubarão, tem a arraia e tem a quimera. São três tipos de peixes que são cartilaginosos, tá? Só que, no caso do tubarão, né, existem diversas espécies diferentes. Esse que está mostrando aí é o tubarão cinzento, mas tem vários, no tubarão martelo, tem tubarão branco, tem um monte, tem o lixa, que é o mais comum. E de baixo é o tucunaré, que é um representante de um peixe ósseo. Mas aí, tirando o tubarão, a arraia e a quimera, todos os outros peixes que vocês imaginarem, todos eles são ósseos. sardinha, é, dourado, namorado, é, tainha, curvina, xerelete, o que mais? De água doce, piranha, é, tilápia, tem vários. Alguém sabe mais de mais algum? Bagre. Tia, você já comeu piranha? Não, nunca comi nenhum peixe de água doce, nunca comi nenhum. Mas dizem que é, atum, isso aí Sabrina, atum, dizem que é muito gostoso, é, os peixes de água doce também, mas eu nunca comi não. Eles são mais caros, né, não é, não tem um, um preço tão baratinho, igual o peixe de água salgada, ele é um pouquinho mais caro, mas dizem que é muito gostoso, mas eu nunca comi não. É, quem mais? Dá mais exemplos aí, e se vocês lembram de peixes ósseos? Deixa eu lembrar aqui mais alguns. Peixe espada? Peixe espada, aquele Marlin, já viu? O Marlin tem um, um pico assim, grandão, ele também é grande. Ah, tem, o peixe, o grupo dos peixes ósseos é uma infinidade, tá? Todos esses que não se enquadram no tubarão, na raia, na quimera, são peixes ósseos, tá certo? Oi, o tia, o baiacu também é um deles? Também, ó, a gente tem uma fotinho do baiacu lá na 203, mas a gente vai falar dele amanhã. O bacalhau, isso, falaram aí, o bacalhau, também é um tipo de peixe. Eu não gosto de bacalhau, não, tia, quem gosta é minha mãe. Eu só gosto de comer o bolinho de bacalhau, o bacalhau puro. É, eu também. Eu não como não, porque dá muito trabalho, tem espinha, eu não gosto muito não. Eu gosto de coisa mais prática. Então, amanhã, nós vamos ver, vamos comentar essa parte aí do, que Pedro Lucas falou, do baiacu, tá? Ele também é diferente. Não, Lula não tem osso, não. Lula é invertebrado, é o grupo que a gente estava estudando no módulo 2, tá? Ela não vai aparecer por aqui, não, porque agora a gente só vai ver os vertebrados, tá? Os animais vertebrados. Para a gente terminar, vamos só fazer o número 1 da página 202, ó. Nós temos aí duas figurinhas com dois peixes diferentes, falando sobre o formato do corpo deles, tá? Então, tem um aí que é achatadinho e tem um que é mais assim, pontudinho, para frente, tá? Aí a gente tem que ligar a essas plaquinhas que estão aí embaixo, ó. Alguns peixes apresentam o corpo achatado na região dorsal, que é aqui na parte de cima e ventral, que é na parte da barriguinha. É o caso da pirarara. Quem vocês acham que é? A letra A ou a letra B? Essa plaquinha corresponde aqui, aqui peixe aí, o A ou o B. Aí depois tem outra plaquinha. Letra A? Letra A. Tia, que página? Não, é a B. 202 é a B. A letra A é a segunda plaquinha, ó. O padrão mais comum de formato de corpo é o de peixes como a tilápia. É esse mais magrinho aí. Então, a letra A a gente vai ligar na segunda plaquinha e a letra B a gente vai ligar na primeira plaquinha. Eles possuem um formato assim, do corpo deles assim, esse formato a gente chama de hidrodinâmico. É para facilitar a natação deles na água, tá? Quando eles nadam, eles nadam assim, né? Aí eles têm esse corpinho assim, bicudinho e achatadinho, ou bicudinho ou então achatadinho para facilitar na hora de perfurar a pressão da água, tá? Aí é chamado de hidrodinâmico, formato hidrodinâmico, tá bom? Bom, é... Tá, então vamos parar por aqui, aí amanhã a gente continua, tá? Aí a gente vai continuar... Tia Tia! Beijo! Não, não, calma aí, calma aí, deixa eu marcar a presença de vocês, que eu entrei, vocês já estavam na aula, eu não sei quem tá aí. Ana Bárbara, tá? Ana Clara, tá? Ana Clara, tá? Tá, né? Aqui. Arthur? Presente. Breno, não, né? Gente, que coisa...